Fala galera, Firmisa, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, exatamente, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um novo método da gente estar trocando rodas, virando rodas, ou seja, Flip Dennis Wheels, é galera, é o que os gringos costumam dizer aí, virando rodas e tudo mais, de carros moda, exatamente, mas tem alguns detalhes que eu quero dizer antes de começar, tá galera, então não pule o vídeo, porque tem informações super importantes aqui para vocês, ok? Mas antes, vamos à vinheta do nosso patrocinador do canal Dark Soul, se inscrevam lá galera, vale muito a pena, vamos nessa aí! Bom galera, como todo mundo sabe, eu venho trazendo esses glitz de estar modificando rodas, colocando aí estampas, né? E a gente faz sempre com a ajuda de amigo, e dessa vez será solo, exatamente, utilizando um glitch, que a gente está duplicando com o Dune de combate, tá? Para quem tem o kit criminal comprado, ele vai estar grátis, mas para quem não fez a missão lá, a primeira missão lá do cinto de operações móvel, ele vai valer um milhão e cem, alguma coisa assim, e para quem desbloqueou, né? Fez a missão lá, ele vai valer 850 mil dólares, tá? Então, este veículo galera, eu comprei em cima do meu Magic Slot, exatamente, é assim que a gente tem que fazer, ok? Estava em outra garagem, comprei em cima dele, em cima do meu Magic Slot, esse Dune de combate, e trouxe ele aqui para o fliperama, tá? Dá para fazer também na boate, tá? Mas para mim, desta vez, não deu certo, tá galera? Então, eu vim aqui para o fliperama, ok? E aqui, a gente vai direto para o nosso bunker, pode fazer o teleporte, ok? Pode também pegar um carro de chefe, enfim, tá galera? A partir do momento que a gente sair do bunker, não podemos mais pegar veículo pessoal, tá? Nesta parte aqui, tudo bem, tá? De estar vindo aqui para o bunker, tá de bom, tá de boa, ok? Então, vamos entrar no bunker, tá? Olha só, vamos até o centro de operações móvel, porque aqui dentro galera, é onde tem que estar o veículo que a gente quer modificar, ok? O carro já tem que ser mod, tá? Esse esquema de fazer com o Magic Slot, tá galera? Ou Slot Mágico, como preferirem, tá? Para estar trocando as rodas, o veículo tem que ser mod, tá? Agora, para estar colocando uma estampa, mesmo assim, só com a ajuda de amigo, com esse glitch, a gente não dá para fazer isso, ok? Então, veja que eu tenho esse lindo veículo aqui, tá galera? Todo mod, e veja que eu tenho uma placa zerada, não é o Magic Slot, tá galera? É uma placa zerada. Eu quero trocar simplesmente aquelas rodas, que ele está nas rodas spindles, eu vou colocar uma roda diferente aqui, ok? Na verdade, vamos lá, vamos voltar agora lá para o nosso fliperama, tá galera? Mas pode ser na boate, tá? Eu tentei umas duas vezes e não deu na boate para mim, então eu resolvi colocar o Dune de Combate, que é o meu Magic Slot, né? Dentro do fliperama, ok? Vai variar aí, cada um vai ter a sorte aí de fazer e dar certo em alguns outros lugares aí, como na boate, aqui no fliperama, lá no cassino também, tá? Bom, chegando aqui galera, aqui é muito interessante esse esquema aqui, tá? Diferente lá da boate, lá na boate eu apertei setinha da direita e acelerei, aqui a gente vai acelerar, soltar o acelerador e ficar segurando setinha da direita, ó. Acelero, dou um toquinho em setinha da direita e fico segurando e vejo um momento aí, tá galera? Que o Dune sai e BUM! Desaparece na minha frente, tá? É porque deu certo. Se sair com o Dune aqui, tá galera? E o Dune permanecer aqui para fora, tem que voltar lá no bunker, tirar o veículo dentro do com, colocar ele na vaga, tá? E aí vocês retornem para onde está o Dune aí de combate, ok? Nessa parte aqui, para estar voltando, não peguem veículo pessoal, tá? Eu fiz o teleporte mesmo, para ficar mais rápido, mas pode pegar, veículo de chefe, enfim, carro de NPC, não importa, tá? Galera, é uma alternativa que a gente tem, porque não está tendo merge aí, né galera? Então, está muito difícil. Olha só, no momento que eu entrar no veículo, vai pegar a placa do Dune de combate, que é o meu Magic Slot. Olha só. Então, a partir de agora, este veículo é o Magic Slot. Olha só, o carro foi duplicado, eu não vou perder o meu original, né? Ele já foi duplicado, está lá na vaga do Dune de combate, né? E agora, galera, prestem atenção aí, vamos retirar o veículo. E aqui agora é onde tudo vai acontecer, tá galera? Então, a gente vai em qualquer Los Santos, tá? Eu vou colocar aqui a minha última localização aqui no bunker, tá galera? Para ficar mais rápido e mais fácil de estar restaurando. Já restauro dentro do bunker, tá? Vamos naquela Los Santos ali mesmo. Mais próxima, né? Do bunker aí. E aqui, galera, um outro detalhe. Eu não estava conseguindo fazer a transformação. Achei até que seria problema no slot mágico, tá galera? Mas tem um detalhe aqui importante. Chegou aqui, vamos em rodas, ok? E aqui, galera, tipo de rodas. A gente vai em esportivos, tá? E aqui vai ser tanto rodas originais como rodas cromadas. Eu vou deixar o mapa aí para vocês. Tirem uma print, porque está as duas categorias de rodas aí. E do lado ali, a lista, as rodas correspondentes a cada roda da Bênis. Então, eu vou colocar aqui, tá galera? Rodas cromadas, a número 5, que vai ser a psicodélica, tá? Então, a gente já vai preparar para desconectar a internet. E veja só, tá galera? Se você estiver tendo este tipo de problema, eu vou mostrar aqui uma solução que eu descobri. Porque eu tentei umas três vezes e o carro não pegava tunagem às rodas, né? De jeito nenhum. Então, olha só. Vou deixar preparado para desconectar. E assim que a gente comprar, a gente vai desconectar e conectar ao mesmo tempo, sem voltar para o jogo, tá galera? Olha só. Vou comprar, vou confirmar. Botão PS duas vezes, tá? Ó. Conecto e reconecto, né? Reconecto e conecto a internet rapidamente. Veja que eu tomei a tela preta, mas não tomei o alerta. Exatamente. Eu fiz da forma que a gente sempre está acostumado de fazer, tá galera? De estar voltando para o jogo para estar confirmando aquele alerta. Por isso que não estava dando certo. E aí, quando eu fiz desta forma, eu simplesmente cheguei no modo história e retornei para o modo online. Criei uma sessão de convite. Aí sim, deu certo. Inicialmente, eu achei até que a Rockstar tinha colocado um patch aí no slot mágico, tá? Porque até para testar o Magic Slot, eu tentei fazer desta forma, desconectando a internet, voltando para o jogo e confirmando o alerta, e não obtive resultado. Só depois dessa parte aqui, tá galera? Que eu descobri é que deu certo para mim. Então, se der errado para vocês da forma tradicional, façam desta forma aqui. Bom, o meu carro já apareceu lá no mapa, aqui fora do bunker. E vejam aí galera, sensacional. Essa foi a minha terceira tentativa, já disse aí o porquê. Pegou aí as rodas psicodélicas que eu quero, manteve a cor, placa e âncto, vidro verde, fumaça patriota e tudo mais. Agora, só para lembrar, este veículo ainda é o nosso Magic Slot, tá galera? Não se esqueçam deste detalhe, tá? Porque para estar salvando, ou vocês vão ter que gastar aí, quem não tem o Dune de Combate aí, ou faça uma nova duplicação, ou passe para o amigo, e depois o amigo passa para você no GC2F, para estar salvando o veículo de vez. Aí, depois de ter feito isso, a gente pode colocar um veículo para a gente estar identificando o nosso Magic Slot, para fazer novamente a fusão aí. Ok? E aqui agora, antes de duplicar, a gente não precisa tunar ele, porque ele já está basicamente todo tunado. Eu só vou colocar mesmo aqui, só as faixas, tá? E a partir daqui, a gente vai duplicar, ou então passar para o amigo. Tem o outro glitchzinho solo, tá galera? que a gente salva lá na garagem executiva, está funcionando, tá? Porque logo em seguida, que eu fiz isso aqui, eu fiz o glitch lá de solo, para estar duplicando o veículo, e conseguir fazer, sem maiores problemas. espero que vocês tenham gostado dessa dica, e like no vídeo. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna, sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. da moa chão! E aí,